Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Acordei todo assustado, não pude ficar assim Eu entrei na batucada, batendo meu tamborim Uma cabrocha no samba, só cantava de improviso No ginado da cabrocha, meu Deus, quase que eu perco o juízo Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Já quase de madrugada, vejam só o que aconteceu Apareceu cabuta ronda, e um rabato me prendeu A cabrocha vendo isso, logo então me prendeu Não me prendeu esse moleque, que eu tomo a conta dele sou eu Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me prendeu Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Aí eu tenho uma cabrocha, cabrocha que Deus me deu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Eu vou avisar alguém, alguém eu quero avisar Eu vou avisar alguém, alguém eu quero avisar Terreiro que canta, o samba e o samba não pode cantar Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Era meia-noite, onda fui e carrompou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou Eu tava dormindo, mas o samba me chamou